E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drones. Estamos aqui com mais um voo, nosso FIMI X8 SE 2020. Nós vamos aqui para mais um voo para mostrar para vocês essa obra interessante aqui pessoal, essa aqui é a extensão do Mono Trilho aqui na Zona Leste de São Paulo, especificamente situada aqui no bairro de São Mateus. Está aqui pessoal, essa obra aqui. Os trabalhadores estão fazendo a ampliação desta obra. Bacana né? Vamos chegar mais perto lá. Show de bola né pessoal? Vamos chegar mais perto aqui porque tem uns trabalhadores aqui. Estou gravando em 1080p, 60 fps. Tem uns pessoal aqui já, tem uns trabalhadores aqui. aqui nós vamos chegar aqui perto. Vou mostrar para vocês aqui, essa obra aqui do Mono Trilho. Está vendo aí pessoal? Os trabalhadores aí em cima, trabalhando nas alturas. Show né? Interessante né pessoal? Estamos chegando mais perto, está ventando bastante. Não sei se vocês estão escutando aí o vento. Vou subir um pouquinho mais. Agora o vídeo ficou melhor, estava bastante sombreado. E olha aqueles trabalhando aqui pessoal. Show de bola né? Vamos subir um pouquinho mais. Vou dar uma olhadinha aqui para o lado. Para ver como é que está aqui. Beleza. Vamos fazer aquele 360. Olha que interessante aqui pessoal. Show né? Vamos chegar perto aqui. Estamos aqui em São Mateus pessoal. Vamos baixar um pouquinho mais. Estamos aqui em São Mateus. Na extensão do Mono Trilho. Está vendo aí? Esse lado também tem pessoas trabalhando ó. Os trabalhadores aqui. Vamos chegar mais perto lá. Vamos levantar mais aqui o drone. Olha que imagem pessoal. Show de bola né? Vamos baixar o bingo aqui. Dá uma olhada aqui para a esquerda. Para a gente fazer. A gente derivar. Derivar com segurança. Pessoal olha o que tem ali em cima. Uma bitoneira pessoal. Uma bitoneira ali em cima. Acredita? Vou fazer aqui o 360. Olha só a bitoneira Que mexe concreto Tá bem em cima aqui Terrível né Como esses caras subiu Deve ser no guincho Eles estão fazendo Estão mexendo ali Concreto ali Dá uma olhadinha aqui pra direita Ver se tem segurança pra gente fazer O 360 aqui Tem uma caixa d'água ali Que vai ser bastante cautela ainda Olha isso pessoal Demais né Vou levantar o guimbo aqui Pra vocês verem a extensão da obra Olha que show Show né Estão trabalhando bem aqui na bifurcação Do Na bifurcação do Da aricanduva Com a ragueb chofe Opa Vamos voltar pra esse lado aqui Dei muito iol agora A gente vai fazendo assim Pra ver direitinho Que obra hein pessoal Subir essa bitoneira aqui em cima Não é fácil não Um pouquinho mais pra trás Legal né Legal né Tem mais trabalhadores aqui Esse lado aqui Esse lado aqui O drone tá Enfrentando bastante vento forte E ela segue pra cá Tá vendo aí pessoal Aqui é sentido Ragueb chofe Tá vendo Aqui é sentido Ragueb chofe Interessante essa obra aqui Tem mais gente ali em cima Vamos dar uma chegadinha lá Enquanto isso pessoal Compartilha esse vídeo Se inscreva aí No nosso canal Ative o sininho Nos ajude aí A Fortalecer o canal Compartilha aí Esse vídeo Você que não é inscrito Se inscreva no nosso canal Olha que imagem bacana Dessa obra aqui Do monotrilho Aqui em São Paulo Zona leste de São Paulo Olha que show Tem trabalhador aqui Vou baixar um pouquinho mais Tá ventando bastante Viu pessoal Tô ventando muito Olha isso Show né Aqui ela vai pra Pra Ragueb chofe Sentido Iguatemi E aqui ela vem lá de Da Sapopemba Em Anhiamelo Tá vendo pessoal Interessante né Olha que obra Vou seguir mais pra frente Aqui Vou levantar mais o drone Chegar pertinho aqui Chegar pertinho Deles aqui Esse é o canal Navarro Hobby Drones Você está aqui Acompanhando essa obra Aqui no Na extensão Do monotrilho Aqui em São Mateus Bacana né pessoal Olha que show Essa imagem Vamos voltar aqui No Os trabalhadores Aqui Estou impressionado É com essa bitoneira Aqui em cima Tem que olhar Aquela caixa d'água ali Se for fazer o 360 Tem que ficar atento Nesse Nessa virada né Virada de wall Aqui Aumentando bastante Estamos baixinho Viu pessoal 40 metros de altura Do ponto que eu decolei Olha isso Show né Show não é pessoal Tem opção aqui Do SAR Que é A função de zoom Vamos testar Olha isso Está vendo como o drone Está balançando Está ventando demais Olha lá eles Usando a bitoneira Deixa eu ver se eu consigo Dar o foco aqui Qualquer coisinha Que mexe Como está com zoom Ele vai Intensificando né Olha aí pessoal Olha lá Cimento Concreto Sendo derramado Lá Show de bola Vou tirar o zoom Agora Estou alto Está vendo Sai da opção SAR Vamos virar aqui Vem para o centro Vem para o centro Olha que show pessoal Essa é a extensão Da obra Do monotrilho Aqui em São Mateus Olha isso Que show Show de bola Show de bola né Vocês tem ideia Da onde é que vem Vou levantar o gimbal Aqui Voltar um pouquinho Ele para cá Olha como balança o drone Olha a extensão Dessa obra Aqui pessoal Olha Acompanha aí Comigo Olha a extensão Da obra Olha a extensão Dessa obra Olha da onde Ela vem Vem lá Vem pessoal Olha lá Embaixo O tempo está bem Bem nublado Olha Olha Vou levantar bastante Aqui No limite De altura Vocês vão ter ideia Da onde Esse Esse monotrilho Vem Olha lá Tenta acompanhar Lá Pessoal Olha só A extensão Dele Está vendo A gente volta Para cá Interessante Interessante Olha não Pessoal Aqui Aricanduva Ele vem aqui Sentido Iguatemi Legal né Pessoal Tem gente lá Em cima Vamos dar uma chegadinha Lá Compartilha Esse vídeo Pessoal Suas redes sociais Ative o sininho Desce ele aqui Vamos dar uma chegadinha Lá Perto Lá Vamos descendo Mais ele Olha isso Que bacana Deixou ou não Pessoal Levantei o drone Aqui Só para mostrar Para vocês Essa Obra importante Aqui Na zona leste Aqui São Paulo Especificamente Aqui no bairro De São Mateus O pessoal Trabalhando lá embaixo Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Para dar uma derivada Sempre é bom Dar uma olhada Antes de derivar Isso Para não chocar o drone Com antena Alguma coisa desse tipo Olha isso Pessoal Está vendo lá Olha lá O vento Como é que está lá Naquela Naquele coqueiro Lá embaixo Para vocês verem Como está ventando Bastante E o firme X8 SE Firme e forte Aqui Na Na Estabilização Da imagem Olha que show Pessoal Um pouquinho Para cá Derivando Derivando mais Baixar mais um pouquinho Isso Vento muito forte Show né pessoal Baixar mais Está vendo aí pessoal Essa é a obra Aqui do Monotrilho Aqui Na região de São Mateus Estou bem se mutando Aqui ó Fazer uma Tomada Aqui Olha que show Pessoal O movimento Está forte Está meio Meio difícil De Controlar Chegar mais Perto Aqui Uma olhadinha Aqui para Baixo Beleza Show Não Vale o like Aí pessoal Vale o like Não vale Não dá aquele like Lá E nos ajude A fortalecer O canal Aí Tá bom Pessoal Dá aquele like Compartilha O vídeo Inscreve Aí no nosso Canal Olha eles lá Aquele ali Tá no WhatsApp Ó Tá no WhatsApp O meu FPV aqui Tá um pouco Escuro Será que ele Tá no WhatsApp Aquele ali Ó Vamos ver Se ele Tá no WhatsApp Vamos voltar Vamos voltar Né pessoal Deixar os Deixar os Trabalhadores aí Tranquilos Vamos 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 retornar Vamos Voltando Estou com 29% De bateria Você pode Compartilhar Esse vídeo Aí Tá bom Pessoal Compartilha Se inscreva No nosso Canal Ative O sininho Nos acompanha Aí Vocês vão Descobrir Da onde Que eu Estou Fazendo Essa Filmagem O pessoal Jogando Uma bola Aqui Devagarinho Assim Ó O pessoal Jogando Uma bola Aqui No campo Aqui Ó Que bacana Legal Né Só Jogando Uma bola Estou Contra O vento O drone Tá lutando Contra O vento E eu Estou Aqui Embaixo Aqui Pessoal Ó Baixando O drone Aqui E eu Tô Aqui Ó Fazendo Essas Imagens Pra Vocês Com O nosso Fime X8 SE 2020 Ó O vento Que tá Aqui Será Que esse Drone É resistente Ou não Pessoal Hã Esse Drone É resistente Ou não Olha Aqui Ah Que bacana Hein Ó O vento Que tá Nós Estamos Aqui Fazendo Essas Imagens Aqui Pra Vocês Ó Pronto Deixa eu Baixar Um pouquinho Gimbal Dá uma Olhadinha Aqui De lado Ó O vento Que tá É isso Aí Pessoal Espero Que gostaram Desse Vídeo Inscreva Nosso Canal Ative O Sininho Compartilha Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais Me Ajude A Fazer Esse Canal Crescer Tá Bom E Até O Próximo Voo Vamos Ficar Por Aqui E Até A Próxima Filmagem Com Nosso Drone Firme X8 SE Deus Abençoe A Todos Fiquem Com Deus E Aquele Zoom Out Né Pessoal De Praste Pra Terminar Vamos Lá Tchau Tchau Fica Com Deus Tchau Tchau Tchau